A CIDADE NO BRASIL Aquele man a dormir ali e fez pedagogia e filmei a mesma cara a patada Lembras que não há regra de dor de empurrar pessoas por isso Não vou deixar de travar na água. Não é quartas? Tornaste-te rijo! Tornaste-te rijo, caraco! Primeiro a saltar! Venga! Menino! Viva os rossos! O que é isso? Não está mais na pina lida Corta-carta Descubra! 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 É uma chapa de mãos. Seguras? Burro, pernas fletidas! Estás ok ou não? Estás ok ou não, burro? Fala, pernas! O que ele é? Fala! 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 Oi, mano! Hahaha! Que merda, que merda! Que merda! Mais fraco do teu irmão! Vem lá! Vem lá, líder! Ok! Oh, isso que tem que fazer, velho! Vem lá! Que merda! E aí Continua a parar Com o bigado, a segurar no bigado Ah, o meu rei, jogada Manda Tá, vai, burro Tá, vai, burro Tá, vai, burro Tá, vai, burro Pidão! 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 Ei, caramba! Vamos lá, vamos lá Pidão, o que é isso? Pidão! Pidão! Eu estou a filmar, não estou a tirar fotos Mais um pouco Tudo bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.